Está proibido, a partir de hoje, o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos de Porto Feliz. A medida, claro, adotada, principalmente em lojas de conveniências, em postos de combustíveis, até para evitar aglomerações. Quem é que está no link comigo? Yuri Macri? Yuri Macri! Boa tarde! Quais são os detalhes? Oi, Brasal, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo, manchetes, noticidade, isso mesmo, tem mudança lá para o pessoal de Porto Feliz. Esse decreto, que foi publicado no dia 24 ontem, começa a valer a partir de hoje. E bem como você disse mesmo aí, chamando o nosso link, fica proibido, então, o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Ou seja, o pessoal estava indo em bares, postos de conveniências, lojas de conveniências, comprando essas bebidas e consumindo ali. Ou seja, fazendo aglomeração da mesma forma. Esse decreto ainda prevê que essas pessoas podem pagar multa e os donos desses estabelecimentos, porque esse decreto vale tanto para a pessoa jurídica e também para a pessoa física. Essas pessoas podem pagar multa de R$ 276,00 com um teto máximo de R$ 276 mil. E para os donos desses estabelecimentos, Barazal, a situação pode ficar um pouco pior. Esse estabelecimento pode ter o alvará caçado temporariamente ou ser obrigado a fechar as portas para sempre mesmo, porque não cumpriu, então, essa regra. Esse decreto com o municipal, como eu disse, ele foi publicado ontem, no dia 24, e começa a valer a partir de hoje. E quem vai fiscalizar tudo isso é a Guarda Civil Municipal de Porto Feliz, juntamente com a Vigilância Sanitária. E esse decreto se estende também para aquelas festinhas que são feitas em chacras, nos locais urbanos. Quem flagrar essas questões pode ligar para esse telefone que está aparecendo aí na tela. Que é a denúncia, né, e quem vai fiscalizar toda essa situação é a Guarda Civil Municipal. É o 15-3262-1118. E também tem um outro número, o 199. Desde o início da pandemia, né, Barazal, a gente vê que Porto Feliz tem se posicionado frente ao enfrentamento do coronavírus do município. Eu fiz matérias lá das barreiras sanitárias. Nós também, a Janaína Barros fez também sobre o método adotado no tratamento desses pacientes. Então a gente vê que o município tem se posicionado para tentar frear o avanço da doença ali no município. Até se antecipando, não, Yuri? Até se antecipando, porque daqui a pouco a gente vai colocar o número de mortes. Mas em Porto Feliz são três mortes há muito tempo, né? É isso, né, Matheus Dias? Não aumentou lá em Porto Feliz há muito tempo. Então, de certa forma, essas medidas que estão sendo tomadas em Porto Feliz estão dando resultado. A cidade é, por que não, um exemplo para toda a região. Porque, aliás, Laranjal Paulista teve duas também, né? Duas mortes em Laranjal Paulista. São cidades com menor população, claro. Porto Feliz deve ter umas 60 mil pessoas, mais ou menos. E três mortes de Covid-19. Há muito tempo já não vem lá. Ainda bem. Número baixo, graças a Deus. Obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri.